Ô criatura, aqui é o Newton Pinto. E aqui é o Tom Carvalho. Olha, se você quer vender, comprar, arrendar ou alugar... Qualquer tipo de imóvel rural, uma fazenda, qualquer coisa... É aqui na TEC 2 Agro. Acesse aí. Faça bons negócios. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp. Pessoal, peço que deixe mensagem no WhatsApp. A maioria das vezes estou fora de área. Outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração. Inscreva-se, deixe seu like, não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações, para que o YouTube avise quando postar fazendas novas. Em troca da sua inscrição, tento postar vídeos novos diariamente para vocês. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal. E que Deus abençoe você e sua família. Benfeitorias da Fazenda Casa-Sede Dois poços artesiano Pista de pouso homologada 1.200 por 20 metros Dois retiros sendo O primeiro retiro com cinco casas para funcionários Um curral completo com brete Balança e remangas Galpão para maquinários Implementos e insumos Dezenas de represas Dezenas de repartimentos de pastos Cocheiras Corredores e cercas em arame liso Segundo retiro com curral oval anti-estresse Com brete Balança e remangas Quatro casas para funcionários Galpão para ração e máquinas Pousada pesqueiro com diversas acomodações Estradas de movimentação interna e servidão Cocheiras da木 Se inscreva no canal Atenção! As informações contidas neste anúncio estão sujeitas a sofrerem alterações de valores ou disposição de venda a qualquer momento e sem aviso prévio. Pessoal, venho agradecer mais uma vez o interesse de vocês pelo conteúdo do canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um like e comente. Se possível, compartilhe com um colega. Desde já, obrigado e...